Oh, 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 pra quem foi? Você foi, você foi, você foi, você foi também te afirma O que é meu vídeo? Bebrei, meu Deus, eu não achei ojador Com a beleza e a cor, que vem você pra mim E meu Deus, desde a terra e o céu Eu trouxe o céu e o céu A CIDADE NO BRASIL